Os caras criaram um site pra mim, mano, que é o onlytaps.com.br. Aí eu pedi pra galera mandar os clips das play, tipo, no máximo um round, e aí a gente vai ver a play do cara, comentar o que tiver que comentar, e no final vamos escolher um ganhador junto com o chat aqui, mas essa parte é mais aqui, tá ligado? Da melhor play. É, e o cara vai ficar lá no front page do site uma semana, fi. Da play do cara. Da hora, da hora. E ainda vai ganhar cinquentão ainda de gift card e dá boa nota. Mano, esse primeiro clínico é de quem? Do Pedro Albuquerque, 5k, insano, mira chiclete de fade, puta que pariu, como eu... Meu Deus. A gente tem que tentar acertar o elo dele também, ou...? Não, não, você só vai dar suas considerações e ver se o cara mandou bem, mandou mal. Um V4. Mano, mas os caras perdentes daí também é de mérito deles, né? Não combina? Total. Ó, abriu sozinho. Puniu um, puniu outro, toma. Puniu outro, olha, entregou outro pro cara. Ah não, aí acabou. Tagou. Cadê? Olha ali, ó. Nossa, pita... Não, mas tá aí. Não. Puniu os caras entregando, um por um avançando e vai perder, pô. Puniu, então soltou uma notinha do nada aí. Zero a dez, pô. Preciclete. Essa aí eu vou lançar um oitinho, tá? Bindezinha. Vitor Pavese, 4k na Bind, clutch de novo. Vamos ver. Foi o screen sem cabelo. Puniu o primeiro, puniu o outro, puniu o outro. Isso. Caralho, tá rápido, tá? Aham. Beleza, mano. Num V4 não tem muito o que ele usar drone, porque se ele se importar aqui é pior. Porque ele tá marotado, né? É. Ele tá de TR. Tomou, tomou. Pode. Gostei. Gostei. Aqui talvez eu usaria... A única coisa que eu mudaria aqui, ô Vitinho, é que eu usaria o drone em vez desse spot. É mais garantido. Eu usaria o spot ainda. Também? É, eu usaria o drone. Porque se tu pega... Ele tá TR, né? Ele não sabe onde o cara tá. Se ele para pra dronar, mano, o cara podia tá colado com a Raze ali, velho. Faz sentido. Eu vou de nove pra dez com ele aqui, tá? Eu também, mano. Tranquilo, velho. O cara amassou, velho. Você ficou com o microfone aberto. Pra mim é muito feio quem fica com o microfone aberto. Esse moleque era Ouro 3. E agora a gente tem a play de um ferro ruim, mano. Três duelista, padrão. Estunou. Toma. Beleza. Vamos ver aí do nosso app. Ah, eu uso app do Blitz, mano. Já dá pra você ver que é ruim. Recarregou com vinte e três balas. Então toma. Smurf. Então toma. Então toma. Smurf. Smurf, Smurf, Smurf. Smurf, Smurf. Tá Smurfando no ferro ou não? Ah, pelo amor de Deus. Não é ele jogando nem fudendo. Foda. Toma zero aí já. Zero de dez? Zero, zero. Tá mandando play de Smurf. Pelo amor de Deus, velho. Não tem nem que conversar, velho. Não, o cara tá mandando play de Smurf, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Ele não fez. O DM, cara. Não, não, não. Não manda play de Smurf, não, né? Ah, mano. Aí já, já, já. Nem precisa falar nada. Não precisa falar nada, não. Olha. Caralho, é o Tens. Nossa. Os caras estão parando. Caralho, nu. Olha. É Pnome, não. Ah, não tô vendo isso, não, velho. Dez fácil, dez fácil. Não. Daqui me dá. Mano, ele pegou o padrão do respawn na Raven, mano. Ó, e tem uma música de highlight. Tem, tem música de fundo, velho. Olha. Caralho, que play, moleque. Ah, vai tomar no cu já. Nem precisa dar nota, né? Não precisa dar nota, não precisa dar nota. Eu vou te falar, eu vou dar zero pra não atrapalhar aqui o nosso ranqueamento. Não, até. Mas eu vou dar dez pela sua criatividade, mano. Parabéns, uma bela nota. Caralho, calma aqui. Essa aqui já começa no... Começou frenético, velho. Reina, já. Já começa a pitada de Reina, então já não vai ganhar dez. Reina, você já tira um ponto da nota final? Não, já é Insta menos um, velho. Eu tô ouvindo um tequinho de teclado um pouco. Então, ele fica andando batendo, sabe? Não, não. Ih, calma aí. Calma aí. Calma. Eu sei que a Reina Laker era muito errada. Mas ele ganhou o round, mano. Ó, na mira dele aparentava ser boa no finalzinho ali. Eu gostei pra caralho. Ó, eu vou lançar um set, tá? Ah, e era ouro três, tá? Era do rapaz antes. Ouro três, mano? O vlog ainda tá doido, mano. Mizinho FPS. Ó, esse é streamer, hein? Tem até a webcam. Lá vem. Ó lá, lá, lá. Pera, é o MC Gui? Gente, é o MC Gui? Eu não conheço muito o que é isso. O que é isso? São esse cartão do lado. A tela frente da câmera, galera, não se espantem. É o MC Gui, velho. Agora é o MC Gui. Nossa, não, peraí. Calma aí. Tapa 10. Não tá aprendendo na minha live. Não é a minha live que você tá assistindo isso aí. Pra mim já é menos cinco só por ser o MC Gui. O dobro que os caras tão rushando nele. Toma, toma, caralho. Não foi? Falta o coragem pra ele me seguir. Pra trair um leão. Caralho. O que é isso? Mano, é muito... Ó, o sorriso. Eu e o MC Gui, velho. Eu tô começando a desconfiar que é mesmo. É, é foda. Mas ele amassou, mano. Amassou, velho. Vamos combinar? Ele matou esse cara na teoria. Ó. Só que ele andou, ó. Ei. Andou, ele andou. Ó, eu... Na minha opinião, esse bonitinho, eu dou um 9 de 10 por ser o MC Gui também. É muito importante. Eu iria de um 8,5 ali, mano. 8? Mas será que tem um meio? 8,5... É. 8,5 então. O cara mandou bem, velho. Mas olha a boquinha dele jogando. Coisa linda. Ó. Próxima. Fem L14, Plat barra Dima. Olha o spot dele. Olha... Tá ligado? Tem uma árvore atrás do B da C, né? Tem. Foi lá que foi parada. Uma árvore não, ele expostou um toco lá. Aquele negócio de... Ah, tá ligado. Ali, ó. Aqui, ó. Nossa, tá... A ciência tá muito alta, Jeff. Que? As coisas acontecendo, ele tá ouvindo, ele tá viajando. Nossa, vai. Boa, boa. Mano, aqui eu vou falar o seguinte. Dá pra ver que ele é muito ruim, ele deu muita sorte. Caralho. Só deu um dedão de Ghost e é isso. Olha, ó. Dedão... Não. Mano, olha o tempo que ele demora pra reajustar a mira na Jett. Tipo, ele meio que abençoa elas. E o nome do pai... O nome do pai... Do filho... O que você passou? No espírito santo. Bom, diminuí a sua sense, o Fem, um pouquinho, tá? Tá, agora... Olha a sequência aí, ó. Toma. Ele tentou quebrar o carrinho aqui? Eu acho que ele foi mirar no homem, na real, véi. É. Assim, a mira dele é meio tremida, mano. Eu acho que a sense é igual. Eu acho que diminuir ficaria profissional, tá, meu querido? Tá lá, tá lá. É outra coisa, ele tá ouvindo as coisas no bomba e tacando tudo pra cima dele. Ele tá correndo pra cima das coisas, mano. Tá ouvindo funk, você não tá ouvindo funk? Dá, dá, dá. Dá pra sair correndo pro... Correu só, né? Então, e aí você viu o padrão. Ele atira muito errado. Ó, o cara tá dando o dedão pra caralho e... Pô, matei. Eu vou dar um 3, viu, mano? Eu vou te falar. Eu tô entre 3 e 4 ali. 3, você acha muito ainda? Assim, pelo 4K, mano, ele tem o seu mérito. Mas assim, ele errou o spot, assim, nível absurdamente escroto. Mais um cinquinho, no... Cinquinho. Velo 4K. Mas foi feio, mano. Mano, é porque ele já tá mandando 3 pela participação. Mão de 5, morreu de 5, então, vai. Mão de 5, mano. É porque eu também joguei lá embaixo, eu sei. Mas que ele é um slot, não tá com som, mas ele meteu um 4K em qualquer vez. Valorant One Taps do João S. Lopes, tá? Clutch 1v5. Será que ele ganha? Quebrou um. Bate meigo. Quebrou outro. Quebrou uma. Ultzinha. Meu Deus, puxou a faca. Puta, filho. Não dá tempo, não dá tempo. Nossa, eu gostei pra caralho. Eu gostei muito. E digo mais, ele não... Tô sabendo que não dava tempo. É. E outra coisa, ele tá com 3% de loss, velho. Pô, o cara meteu essa play com 3 de loss e 35 de ping, mano. Eu vou dar 10, velho. O conceito de 10, pra mim, é ser perfeito, mano. Ele não fez o 5K porque o cara não apareceu. Eu vou dar 10. Pô, essa aí mereceu, velho. Na moral... Esse aqui tá no 10. Não quer dizer que ele é o ganhador, mas ele ganhou 10. É. Clipe do Daleste, Daleste, Prata 2. Já mete o fullscreen aí. Toma. Odin de Sage. É o Bingus, mano. Ah, ele vai lá ver o Bingus, mano. Ah. Daleste tá no céu. Tá. Ele deu um ace, não morreu. Ele tá com 70 de FPS, mano. E eu tenho uma filosofia muito da hora. Se você não tem FPS pra trocar de frente, faz isso daí, velho. É, ele criou um prédio na parada ali, mano. Ele criou um prédio e simplesmente... Esse cara merece uma nota altinha, mano. O maluco tá no Prata, ele pensou em fazer isso daí no Prata, mano. Acertou a parede, já é um lucro assim, ó, gigantesco, mano. Com as condições do rapaz aqui... Jodin, a mira é aquela ali, gente. É isso, mano. É, mano, é no meio do peito ali, ó. Toma. Ele tá com FPS baixo, então ele não vai ficar dando on tap. Ele tá mais do que certo. Pela inteligência do cara, eu fico entre 9 e 10. Eu tô falando sério, mano. Eu sei também, por aí também, velho. Pô, ele meteu um ace, mano. Porra, ele fez tudo... Na moral, vou dar 10, esse cara. Ele também jogou bem, mano. Parabéns, então. Não, vou dar 10, vou dar 10. 10, vou dar 10. 10, vou dar 10. 10, vou dar 10. 10, merece 10. 10, merece 10. Ó, senhor Bolinho, Tik Tok oficial, tá? Pode abrir o Tik Tok na live? Tem um medo, hein? Perigo. Vamos lá, senhor Bolinho, Tik Tok oficial. Ult B. Ele joga... Olha o spot da Fade em cima. Essa tá muito ruim, se ela assim. É, o ZB. O famoso 7.1. Nossa, eu brinco a ver. Roubado, roubado. E posso falar? Não vi esse no Radiante até hoje. Ninguém pega a Fade. Também. Granada expansiva. Ativou antes o cara clicar, já mandou bem. Aí já mandou bem. O que fazer? Quebrou um, tá indo igual louco. Toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Alô. É uma play boa, mas eu queria ressaltar um ponto, tá? Analisando bem profundo. Deado, ele não põe a mira no cara que ele quer matar. Lembrando que, se você acompanha esse canal, você já sabe que eu trouxe a Bonox aqui como a nossa mais querida parceira. E tá rolando uma novidade muito legal lá no site deles, que é o Replay Bonox. O que é o Replay Bonox? Se você já comprou um gift card na sua conta até o dia 31 de março, qualquer compra que você fizer aqui, você vai ter direito a 20% de desconto. E lembrando que esse desconto ele vai só até 15 reais, mas você pode usar o cupom NU pra dar uma NU virada no seu desconto e comprar o seu gift card no preço de banana. Então cola, aproveita a promoção aqui e bora pro vídeo. Galera, voltei aqui em forma de áudio pra avisar vocês que o desconto de 20% ele já é aplicado diretamente na sua conta. E obviamente, pra isso acontecer, você tem que estar logado no site da Bonox, né? Na sua continha lá. Enfim, vazando em forma de áudio. Valeu. Olha que doideira. Pra vocês não, você vê que eu não tô viajando. Ele não bota a mira certinho no cara. Mas ele ativando as H&M já foi bom pra caralho. Olha lá, embaixo, certo? Não, também achei. Expressão e abaixa a mira. Expressão e abaixa a mira. Flicou o God. Tá vendo? Olha, sempre embaixo. Tá vendo? Ele mandou bem, né? Ele mandou bem. Não, sim. Eu só tô falando que... O jeito que ele joga é puxar no spray, tá ligado? Que elo que é esse mesmo, velho? Eu não olhei o elo. Vamos ver agora. Olhou? Tem aí? É... Platina 1. Mano, por ele tá platina, eu acho que merece um oitinho. Mas e o... Se que fosse um ascendente ali e tal, eu dava, sei lá, 5. Ah, entendi. Cara, eu concordo com oito e meio também. Um oitinho? É, eu vou de oito e meio. Ó, lá e vizinha, lá e vizinha. Gostei. O Matcha. Vamos ver se ele... Ai, quebra. Toma. Toma outra, caralho. Opa, fechou quando precisou. Gostei. Ai, ai, ai. Eu não sou de... Aí ele emocionou. Pera aí. Aqui ele ganhou um ponto. Calma aí que ele ganhou um ponto positivo, velho. Ó, vamos de novo. Vai. Quebrou. Ai, toma um. Toma outro. Nossa. Passou do big. Voltou. Toma. Ai, ai, ai. Eu não sou disso. Aqui, dois pontos ele já ganhou. Usou meu bordão, ganhou dois pontos. Gostei. Dá pra caralho. O mesmo cara perto. E a Vandal no pé dele que ele não pegou também. Ele quer dar uma porrada, pô. Ai, ai, ai. Ele queria a caçadora de cabeça. Ai, ai, ai. Filha da puta. E não vai pegar a Vandal no pé dele. Dancinha. Gostei. Ponto positivo. Você não falou em dança. Não falou de bíceps. Então aqui já ganhou, mano, muitos pontos. Falou o bordão da pessoa certa. Ai, ai. Ai, aqui pra mim é onde ele ganha meu coração. E eu acho que vai ganhar uma nota muito alta. Que é aqui, ó. Ai, filha da puta. Aí, ó. Ali é importante, né? A dança. Por favor. Eu vou dar nove pra esse cara aí. Você vai dar nove? Dá nove. Eu só não vou dar dez, mano. Porque ele não pegou a arma no pé dele, pô. Nove e meio que ela tá falando aqui, pô. Eu vou de nove e meio pela dança. Morreu assim? Nove e meio. Vai lá, nove e meio. Tá, mate. Ah, e essa play foi no ouro 1. Já começou jogando a ganhar massa 4. Eu tô com medo até de ver o elo do rapaz. Vamos embora. 1v4, mano. Ligou, ligou. É duas. Toma, um. Opa. Opa. Vou sim. Tá. Esse maluco não é Dima, nunca. Ali, ele tinha ouvido o cara na esquerda, mas ele ignorou. Aí, ele puxou a faca no... 1v2. Essa puxada de faca pra ele correr, porra. Ele matou quatro, tá ligado? Ele tem o seu mérito, pô. Ele ganhou o clutch, sim. No 7 e meio, eu acho que é justo, porque o cara amassou os caras, mas ele foi meio burro, mano. Então, essa corrida pra pegar, ela é mérito ou é burrice, na sua opinião? É burrice demais. Burrice demais. Burrice demais. Último clipe, tá? Dedé hashtag deads, que é o imortal aqui. Imortal. Ah, então a taxação é alta. Dedé apaixonado, Rikki, um detalhe importante. Por mim, já perdeu três pontos. Aí, ele saiu do... Ó, já saiu da faca no clube, não puxou o tiro de volta até agora. Tem no pé, ele tem. Ó, toma. Tá. Beleza. Se funcionou, a play é boa ou não? É previsível. Ó, bora. Tá, bora não. Agora, a smoke aí dá chá. Ah, bora aí. De jet eu vou ter que farpar, gente. Primeiro. O drone nem inclinou nada ainda, isso é importante. Tudo bem que ele vai entrar pra tirar mira e tudo mais. Mas essa smoke pra dá chá e você dá chá totalmente fora dá smoke é uma brincadeira. Oi, nem casta a smoke então. Tudo bem, mas viu, cara? Pandei. Parada. Pegou. Céu, dronano, sova. Pode. Pegou o Vandai ou continuou com a ult? Tá. Toma. Tá. Assim, uma coisa... Ih, pra ver. Pô, cara. Toma, velho. Cara, é só uma última coisa, tá? Ele teve o Mel. Mas assim, o enter dele foi muito ruim, velho. Se a gente não colocar contexto nas análises, quem vai ganhar vai ser sempre os caras de amarelo, pô. É, é, pô. A gente tem que pôr contexto exatamente pra um cara que fez o Ace igual a Sage na condição dele lá, também tem direito de ganhar igual esse cara que sempre vai fazer, pô. O cara que é imortal sempre vai fazer a play mais bonita com prata, pô. Claro, com certeza, pô. Eu vou te dar um 9 pelo fator legal. Você jogou muito, mecanicamente falando, né? Eu iria de 8, velho. Amassou os caras, matou os 5. Pá, foi buco. Então, God. Tá aí, tá dadas as notas, mano. Esse foi o nosso primeiro e, mano, com certeza muito frequente. Vai ter mais, né? É. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu criticismo. E até a próxima, mano. Participação. É nóis, meu rei. É nóis. Valeu pra xingar a galera aí por mim. É, agora a gente tem um ponto a mais, tá? Pra quem vai ficar na live. Vai rolar uma votação de todos os clipes que aconteceram. E vocês vão escolher quem vai ser o ganhador que vai ficar uma semana na front page do site OnlyTaps, tá ligado? Basicamente, a votação vai ficar entre o Cypher e a Sage. Eu vou mostrar de novo rapidinho enquanto a votação tá rolando pra você escolher. Primeiro do Cypher. Essa é a play do Cypher. Ele mata quatro guardas. Só que esse Cypher tem um ponto, velho. Ele é platina. O nosso Sage aqui é ouro dois, mano. Tá ligado? Ouro dois. E aqui ele faz isso aqui. Pô, prata dois. Desculpa, prata dois. Tô falando merda. É prata dois. Eu não vou deixar a minha opinião, tá? Vocês do chat vão escolher. Eu nunca vou opinar. E lembrando que estamos sendo patrocinados pela Bonox nesse vídeo, que é um site pra você garantir o seu gift card no precinho, com desconto. E o ganhador aqui vai passar uma semana na front page do site OnlyTaps e você vai ganhar R$50,00 em gift card pra você garantir o seu próximo passe de batalha, tá? Bacana, então. Vamos ver como que tá a votação aqui. Cypher levou aí. Bichão! Parabéns. Então, rapaziada, é o seguinte. Temos o nosso rei da play dessa semana. Levou R$50,00 também em gift card da Bonox pra comprar o passe, pra comprar a arma, pra comprar o que quiser, é isso, usa o ponto da Bonox e vambora pra play vencedor aí, velho. A qualidade do vídeo que ele mandou é essa, velho. Cara, mentira que eu vi esse tempo todo lagar. Nossa, eu achei que ele tinha mandado nessa qualidade. Olha que otário, mano. Aí, beleza. Toma, toma. Esse foi o ganhador da play de hoje, mano, uma mira concentrada. Eu gostei, velho. Eu gostei. Olha que tá um inimigo. Olhando agora e depois que ganhou, a play é uma merda.